Oi, meus queridos. O Canal Viva me convidou para relembrar cenas importantíssimas da nossa Helena de Mulheres Apaixonadas. Eu posso escolher algumas cenas. O reencontro com o César. No final da novela, aquele papo incrível, totalmente DR, com o personagem do Tony Ramos. E quais são as cenas que vocês lembram, hein? Vai ver por que o amor não tem nada a ver com fidelidade. Nós é que pensamos que sim. Para conseguir. Porque nós vamos conseguir com certeza. Théo, eu só quero que você saiba que nós já estávamos separados quando eu comecei o meu romance com o César. Tenho certeza disso. Mas não por virtude. Foi só porque nós não nos reencontramos. antes, ele e eu. Só por isso. O senhor não me falou que vocês se conhecem há muitos anos. É verdade. Eu vivi com ele. Nós nos separamos duas vezes até... até eu começar a namorar com você. Eu mantive os dois romances ao mesmo tempo. Desculpe. Desculpe decepcionar você. Talvez eu não tenha vocação para a fidelidade. Sou mesmo a anti-heroína. Aquela que não dá lição de moral no final da história. E que é até capaz de alguns deslizes para ser feliz. Eu... Eu não estou culpando você de nada. Enfim, é isso. Eu acho que nos igualamos em matéria de lealdade, não é? É incrível como se pode trair... mesmo se amando muito. Vai ver por que o amor não tem nada a ver com fidelidade. Nós é que pensamos que sim. É que uma notícia dessas, por mais que a gente desconfie de alguma coisa, não é uma notícia comum, não. Claro, claro, meu. E é por isso que o... o Vitor não queria se aproximar de mim. Eu entendo agora. Ele sabe que... que ele é meu irmão por parte de pai. É lógico. Então, por essa razão, ele não queria... uma aproximação maior ainda. Não estou certo? Não. É, mas... como não? Por parte de pai, ele é meu irmão. Assim como aquela menina, a Débora. Ela é minha irmã por parte de pai. Ele é teu irmão por parte de pai? E por parte de mãe. O Vitor também é meu filho. Filho meu, Eduquim. Como você. O que é que você tá fazendo? Eu não sabia. Eu... 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 Eu juro, eu não sabia. Helena. Helena, Helena. Poxa. Eu achando que você já... Você tá lá... Lá bem longe. Longe de mim pra sempre. Longe. E você... Você aqui. É que eu não podia imaginar. Que você... Eu não tô entendendo. Que coisa. O seu casamento. É... Eu me separei. É, não. Quer dizer... É... Não oficialmente. Eu... É... Acende-boca ele lá, eu aqui. E... Mas... Nós ainda estamos casados. Eu... Eu li... No jornal. Eu li no jornal que você rompeu seu noivado. Eu... O importante é que... Nós estamos aqui. Isso é o que importa. Você poderia ter evitado esse sofrimento se ao menos tivesse dito a verdade, mas mentiu. Por que que você mentiu? Porque eu tive medo! Porque eu tive medo de perder minha filha. Você não é mãe também? Você... Também não tem um filho? Nunca teve medo de perder seu filho? Eu tive... Medo... Que me tirassem a Clara quando soubessem que ela tava viva. E mais ainda quando o pai apareceu. Meu medo foi crescendo, crescendo cada vez mais. Porque eu vi o interesse enorme dele em conseguir a guarda do Francisco. Eu pensei... Se ele ficar sabendo que a Clara tá viva, também vai querer tirar a minha filha de mim. É exatamente isso que eu vou fazer, dona Helena. Não! Como não? É o direito dele! Ele é o pai legítimo da Clara! Ele não pode fazer isso? Não! Porque adoção... Adoção é uma coisa definitiva. Ninguém pode anular. Eu sou a mãe dela agora. Eu sou a mãe da Clara agora. E é pra sempre! Foi você que me deu o caminho pra tua salvação, minha filha. Porque eu... Eu engravidei. Eu... Eu tô grávida. E essa vida nova que tá aqui dentro... É pra te salvar, minha filha. Você engravidou? O que você tá querendo me dizer, mãe? Que eu engravidei pra te salvar. Que esse irmão que você vai ter vai ser irmão de pai e mãe. E vai ser compatível. Porque Deus há de querer que ele seja compatível. Mãe, você... Você engravidou do meu pai verdadeiro... Pra... Pra tentar... Pra tentar, não. Pra conseguir. Porque nós vamos conseguir, com certeza. Eu só quero pôr a minha cabeça em ordem. É só isso que eu tô te pedindo. Não me deixa. Não fica assim. Eu amo você. E eu não tô deixando você, Bruno. Me entende. Me ajuda. Me ajuda. Você não precisou falar com o Felipe. Você não foi lá, conversou com ele, se abriu, não fez bem a você. Então eu, agora, eu tô precisando entender o que tá acontecendo. Eu preciso entender pra poder aceitar... E voltar a pensar novamente nós dois, como eu pensava antes. Eu preciso ficar afastada de você. Eu preciso ficar afastada de você. Pelo menos por uns dias. Pra eu poder ver você melhor. Você entende? Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda pra eu poder te ajudar também. Me ajuda. Me ajuda. Pensa bem. Pensa bem, vê se te agrada saber que o Laerte se diz apaixonado por você quando, na verdade, a paixão dele é por mim. Ele quer de você a Helena que ele perdeu no altar e a sua semelhança faz ele ter a impressão de que você sou eu renascida para ele, como a Fênix que ele nunca esqueceu. Quando ele beija você, é a mim que ele está beijando. Quando ele ama você, é a mim que ele está amando. Você queria estar no meu lugar para receber todo esse carinho, todos esses beijos, todo o amor que ele me dá. Porque você tem ciúme, você tem inveja, porque você perdeu. E aí